Pra você que acompanha o nosso programa Tribuna NPTV, muito obrigado pela sua audiência. Quero falar pra você agora de um acidente que aconteceu aqui em Santo Antônio da Platina ontem. Uma mulher acabou ficando ferida. Pra você as imagens aí do momento em que o Corpo de Bombeiros estava aí prestando os atendimentos a ela, ok? Pra você que está nos acompanhando aqui na tela do programa Tribuna NPTV. A gente sabe que essa rotatória aí, gente, é muito perigosa, não é verdade? É muito perigosa porque ali tem um acúmulo de terra ali, gente, que se você não passar com jeitinho ali, você pode sofrer um acidente. Essa mulher aí que está sendo resgatada pela equipe do Corpo de Bombeiros, pra você que está nos acompanhando aqui no nosso programa, olha só, ela tem 48 anos e ela acabou ficando ferida, graças a Deus, não gravemente, tá ok? O Corpo de Bombeiros atendeu ela rapidamente lá e pode voltar pra mim aqui por gentileza, produção? A gente foi lá na base do Corpo de Bombeiros aqui em Santo Antônio da Platina pra conversar lá com o pessoal pra saber como é que estava o estado de saúde dela, porque a NPTV vai fazer assim a partir de hoje. Aconteceu algum acidente, a gente não consegue falar com os bombeiros ali no local, certo? O pessoal não tem autorização pra isso. A gente vai lá e fala com o comando e a gente conversou com o pessoal lá que explicou pra gente qual que era a situação dessa vítima desse acidente. Olha só. Exatamente. Nossa equipe, após chegar num local, constatou que a vítima estava apenas com escoriações. Feita a avaliação da equipe, ela foi liberada no local, não tinha nenhum ferimento grave que necessitasse do transporte pra Unidade de Saúde. Pra você que acompanha essa reportagem aqui na tela da NPTV, esse atendimento em mais um acidente aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, é muito importante ressaltar, aspirante, como é que funciona o atendimento do Corpo de Bombeiros nas ocorrências de acidente? Faz-se um pré-atendimento e posteriormente encaminha para o pronto-socorro para medidas mais especiais, né? Exatamente. A nossa equipe, ela dispõe dos equipamentos ali de atendimento pré-hospitalar, é feita a avaliação do estado físico da vítima e conforme avaliado, ela vai ser transportada para o hospital para cuidar do médico, para que seja tratada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.